Hoje eu vou mostrar pra vocês o que tem na bolsa do Michael que eu vou pra rua, o que eu levo, tudo que eu levo. Vamos supor que ele tomou o café da manhã em casa e eu vou ficar o dia inteiro na rua. Então eu vou mostrar pra vocês o que eu levo pra um dia com o Michael na rua. É claro que tudo que tem aqui variou de quantidade, a comida, né? Desde os seis meses pra cá ele começou a comer mais, antes comia menos. Então essa é a quantidade da alimentação que varia, tá? Vamos começar, aqui tem água, eu levo uma garrafinha de água pra encher as mamadeiras, pra fazer a papinha de aveia dele que eu já vou mostrar. Aqui do outro lado tem uma mamadeira, aí eu levo o pozinho que eu já vou mostrar também e coloco na hora que eu quiser. Aí tem uma garrafinha de água, ele cismou com essa garrafinha de água, gente, eu ainda não consegui mudar. Esse bico aqui tem que jogar fora de três em três meses e trocar. É um saco, mas ele acostumou, agora tá difícil de mudar. Agora aqui, na frente. Tem um leitinho pronto, caso eu esqueça do pozinho. Esse aqui é só mexer, enfiar ele na mamadeira e acabou. É para imprevistos. Aqui vem 8AZ ou 237ml. Ele agora tá tomando esse, mas no início ele tomava pouquinho, aqui tem 2AZ ou 59ml. Aí depois eu comecei a misturar, botar dois desse, depois botar três. Mas eu uso pouco, tanto que tá aqui até hoje. Então eu uso muito pouco isso. Tem até que usar logo, porque ele vai fazer um ano e o leite vai mudar. E o leite que eu uso é esse daqui da Infamil, o Gentless. Agora eu tô usando de 9 a 18 meses, mas no início eu usava para recém-nascido. Aqui se chama Newborn, né? Aí tem mais uma garrafinha de água. Eu sempre levo duas garrafas para a mamadeira. Aí é só misturar o pozinho e acabou. Aí tem protetor solar, sachêzinho de protetor solar. Álcool gel. Tem uma colherzinha para papinha, para qualquer coisa. E aqui dentro tem um bico, caso precise, que essa mamadeira pode tomar com esse bico. E essa colherzinha é muito interessante, que quando tá na pressa, não consigo levar a papinha dele, tem esses sachê, é só você colocar aqui, abrir, girar e apertar e dar para o bebê. É muito prático. E às vezes eu faço em casa suco de manga, suco de mamão com banana, misturo algumas frutas. Ou manga é o preferido dele. E levo também. Eu comprei o aparelho para fazer isso daqui. Muito bom, muito legal. Então é muito prático. Tem esse daqui também, que eu tentei uma vez, ele nunca comeu, ele tá aqui em casa. Mas é uma ideia para vocês. Caso vocês não consigam, saia às pressas. Isso aqui é o mais comum, né, gente? Aqui acabou. Aqui tem uma chupeta. Chupetinha. Agora vamos dentro. Ah, aqui do lateral. Isso aqui é muito legal, eu uso muito, gente. Isso aqui é um saquinho de lixo. Se você tá em algum lugar que não pode jogar a fralda, é só colocar o saquinho de lixo. A fralda no saquinho de lixo. Muito prático. Entrando, temos um trocador. Temos fralda. Aqui normalmente cabem seis fraldas. E no fundo, eu coloco... Não é pomada contra assadura, mas é pra assadura. Ele é em spray. Então você não suja o dedo. Eu adorei esse daqui. Muito prático. Essa bolsinha no início, como a fralda de recém-nascida é pequenininha, dava a fralda mais o lenço umedecido. Mas agora só dá a fralda. Lenço umedecido. Aí tem uma fraldinha. Uma fraldinha de pano. Isso aqui eu uso muito, pra muitas coisas. Quando eu dava de mamar, era só enfiar uma mão aqui, a cabeça e ó... O bebê ficava ali, eu dava de mamar e ninguém via. Porque aqui nos Estados Unidos é problemático, né? Serve de manta também. Ou então, o que eu uso mais agora é cobrir o carrinho quando ele tá dormindo. Aí a gente vai pra restaurante, vai pra qualquer lugar. E ele fica no escurinho, sem ninguém incomodar. Aí tem um potinho térmico pra papinha. Papinha do almoço. Aí essa combinação aqui é do lanche dele. Pode ser lanche da manhã, segundo lanche da manhã. Ou se ele não fizer o segundo lanche da manhã, o lanche da tarde. O que é isso daqui? São biscoitos de arroz. E biscoitos de iogurte. Esse aqui é o preferido dele, de iogurte. Ah, e tem de batata doce também. Esse aqui é de batata doce. Arroz tem de batata doce e de iogurte. Ele adora. E come com a mãozinha. Muito prático. Tem esse biscoitinho de arroz aqui também, eu uso bastante. Agora eu tô usando mais em casa, porque o de estrelinha é mais prático, né? Esse daqui, quando bota na bolsa, ele quebra. Então, quando você vai tirar pra dar pro bebê, tá tudo quebrado. Então é melhor usar em casa isso. Aí aqui tem frutinhas, já cortadinhas pra ele pegar com a mão e comer. Tem uva e morango. São as frutas preferidas dele do momento. Que ele come com a mão, né? Manga também ele adora. Mas o que? Essa combinação aqui, que é a aveia. Essa aveia aqui. Eu coloco mais ou menos duas a três da medida do leite. E tem o multigrãos, que tem arroz, tem um monte de coisa que misturar. Multigrãos. Pra alimentar ele, né? Aí eu coloco o leite. Aí aqui eu coloco a frutinha amassadinha. Agora eu tô dando abacate. Um quarto daquele abacate pequenininho, um avocado. E uma ameixa. Uma ameixa seca. Compro no Costco, aqui nos Estados Unidos. Gente, essa ameixa é muito gostosa. Eu corto pequenininho e ele adora. Fica docinho. Deve ficar docinho, né? A papinha. E ele adora. Pode dar açúcar pra criança, né? E você acha que eu vou dar? Aí aqui. São as roupinhas dele. O que eu guardo aqui? Guardo uma roupinha pra dia. Bem fresquinha, ó. Aqui tem um macacãozinho. Que é prático. E na hora de trocar também. É uma peça só. Não faz muita... Não ocupa muito espaço. Bem fresquinho. Aí tem. Uma roupa de frio. Normalmente eu coloco uma calça. E um casaco. Uma calça. E um casaco. Na verdade tem outro casaco aqui. Que é um body com manga. Ah não. É um body normal. Então dá pra fazer três combinações ali. E se eu ficar o dia todo na rua. Por exemplo. Eu vou na Disney. Não tem hora pra voltar. O que eu faço? Eu levo tudo que eu tenho pra ele comer. Até a jantinha. E trago o pijama. Esse dia ele não vai tomar banho. Eu e o Michel já combinamos isso. A gente fica muito tempo na rua. Levar o pijaminha dele. Porque ele tem hora pra comer. Ele tem hora pra tomar banho. Tem hora pra dormir. Se ele chegar em casa. Depois do soninho dele. E ainda tomar banho. Tadinho. Ele vai estragar todo o soninho dele. Então. Oito horas da noite. É a hora da rotina dele do sono. Tomar banho. Deitar. Oito e meia. Ele tá na cama. No bercinho. Então. Se a gente ficar até oito horas na rua. Tem que levar o pijama. Pra ele voltar dormindo. Que aí a gente dá a mamadeirinha. Dá a jantinha dele. A mamadeira. No carro. Troca ele. E ele dorme no carro. É isso que acontece. Agora. Mas o que? Só sai coisa daqui. Né gente? Agora uma manta. Uma mantinha. Uma mantinha. Caso esteja frio. Ele durma. Pra cobrir ele. Aqui tem. Salina. Que é soro fisiológico. Para o nariz. Tem um desentupidor. De nariz. Tem outro álcool gel. Mais um. A louca do álcool gel. A mãe louca do álcool gel. E pra finalizar. Último lugarzinho. Alguns brinquedinhos. Aqui tem um brinquedo. E um mordedor. Normalmente eu levo mais. Porque embaixo do carrinho dele. Tem muitos. Aí normalmente. Eu já deixo lá. Abro o carrinho. E vou mudando. Conforme. Ele vai. Ele vai enjoando. Porque a criança enjoa rápido. E é isso gente. Espero que vocês tenham gostado. É só isso tudo. Que eu levo na bolsa do Michael. Acho que eu sou uma mãe exagerada. Mas é melhor. É exagerada e precavida. Me escreve aqui. Quero saber se você leva alguma coisa diferente. Se você leva alguma coisa a mais ou a menos. É bom pra gente compartilhar. E dividir experiências. Curte o vídeo. Compartilha. Se inscreva no canal. Ação no sininho. Pra receber todas as novidades. E a gente se encontra semana que vem. Com mais um Vida de Mulher. Até lá.